É muito bonito, é uma festa de união para a minha geração, eu tenho 53 anos, eu não seria o que sou sem o 25 de Abril, não seria presidente da Câmara, não teria feito a carreira que fiz porque era um miúdo de uma família pobre do Alentejo e aqui estou e ver esta união entre os portugueses, uma união de todos, é preciso estarmos unidos, o 25 de Abril não é de uns nem de outros, é de todos, de todos os portugueses e é muito importante que essa união seja real e portanto aquilo que eu vejo aqui é a união das pessoas, todos diferentes, com ideias diferentes, mas com respeito e tolerância uns pelos outros. Hoje o mais importante é isso, é uma sociedade que se polarizou, não só em Portugal, mas também na Europa e essa polarização é má para a democracia, esse distanciamento, esse ódio que muitas vezes é criado e hoje é um dia de união em que nos respeitamos, em que cada um é aquilo que é, é aquilo que quer ser e é isso que é importante e portanto estou aqui com muito gosto hoje com todos os portugueses e com todos os lisboetas, todos juntos, unidos para defender a liberdade e a democracia. Penso que o problema hoje não é só a extrema-direita, é também a extrema-esquerda, há uma polarização nos extremos, à esquerda e à direita, que é perigosa para a sociedade, é perigosa para a democracia. Portanto o mais importante e o mais difícil hoje é ser um político moderado e portanto um político moderado tem que ter também uma linguagem às vezes agressiva dessa moderação, porque essa moderação é a democracia e é esse defender da democracia, esse defender da moderação que é importante e portanto eu estou sempre do lado dessa moderação. Lisboa fez mais de 200 eventos, apoiou mais de 200 eventos durante este ano do 25 de Abril, para nós foi muito importante, foi uma posição e também uma visão de olhar para o futuro. Ontem tivemos um espetáculo no Terreiro do Passo, foi único olhar para o futuro, imaginar o que é que vai ser daqui a 100 anos o 25 de Abril e portanto defender a nossa democracia e a nossa liberdade. Legenda Adriana Zanotto